Ok guys, malta vou fazer um pequeno tutorial rápido, mudar a cor dos olhos do Ronaldo aqui, ok? Isto pode ser o Ronaldo, pode ser qualquer outra imagem, ok? Guys, I'm gonna show very fast how to change the color of everything. On this tutorial I will try to replace the color of the eyes of Ronaldo, ok? Change very fast, it's a very easy way to change anything, any color on Photoshop, ok? I only need one or two tools to make these changes, ok? And it will be very good, it's very easy to do that, ok? Malta, it's very easy, it's very simple to do that, only with one or two steps we can quickly change the eyes of Ronaldo, or whatever that we want. Ok? Let's begin, ok? Ok, eu escolhi uma imagem de Ronaldo, eu quero mudar muito rápido os olhos de Ronaldo, é muito fácil, ok? Muito fácil de fazer isso, ok? Ok, vamos começar, ok? First of all, we only have to add a new layer, a new blank layer, ok? It's on the right side, ok? You pick up this icon, ok? This creates a new layer, it's very easy, change the blending mode of the layer to color, ok? And after that you are gonna pick the brush tool, very easy, 100% opacity, 100% on flow, and smoothing 0%, ok? I choose the color on this side, you can choose the color what you want, ok? Feel free to explore something, some different type of colors. I will try to choose a red one, I will try to choose a red one, ok? And what you have to do is only paint the areas of the eye, of the iris that you want, ok? Because you are in a blending mode color, ok? It's very easy to do that, ok? Let's suppose that you make a mistake and you paint over the areas that you don't want, you only need to pick up the eraser tool and you erase what we have done that you don't want, ok? Very easy, very simple, it's very fast to do that, ok? Well, this is in Portuguese here, very fast, only thing you want to create a new layer, you change the blending mode of color, ok? I will try to use another tool to remove, or to remove, no, to change the color very fast, ok? It's only something like that, I will try to make a selection with the last tool, ok? Of the iris, of the eye, ok? You can drag, ok? The iris, try to do that very precise, ok? With alt key you can rearrange your selection, ok? It's very easy to do that, and only you have to make a U and saturation adjustment layer, and you only play with this kind of on the U and you can change the color that you want, ok? If you only, you, you have another situation that you can use, you can click on Colorize, and the Colorize tool can give you the changing of the eyes, it's, it's, it's some difference, you can, if you know, if you put on Colorize, the, the, the colors are very strong on the, the, it's a solid color in one, on do you, do you want to, to change the color, ok? It's a strong, it's a solid color, but if you choose a U, if you don't pick up the Colorize, it's very smooth, the color, or that you use on the eyes, it's very smooth, ok? It's very easy to do that, ok? Something like this, you can, I think it's more realistic if you use the U tool, ok? More realistic, but it's ok, you can, you can change and play a little bit, ok? Very easy to do that. Malta, para quem é português, isto é muito fácil de fazer, muito rápido, ok? Vocês perceberam que é buscarmos a laço tool, sublinhamos aqui, sublinhamos aqui o nosso olho e tal, muito rápido, estou aqui a fazer isto de uma forma muito rápida, ok? Vou deselecionar, vou usar a mesma seleção da outra, ok? Imaginem que eu tenho esta seleção feita, não é? Então vou aqui ao U and Saturation, e depois mexo no U ou mexo no Colorize. O Colorize dá uma cor muito mais forte, muito mais sólida na imagem, ok? E vocês podem ver bem agora aqui. Enquanto com U and Saturation dá-nos uma mudança de cor muito mais realista, ok? Os tons de cor mudam, mas vocês verem, eles têm tons de cor diferente, ou seja, eles usam uma mudança muito mais realista, ok? É só para vocês terem esta noção, ok? It's very easy to do that, it's very easy. I will try to give more appealing eyes and I will try to exaggerate a little bit what I'm doing, ok? I will try to give a little bit... I will try to change the blending mode to red, something like that. Ok, I will love this one. I don't know, the green, the green I think doesn't work very well, like I really want. I think the red one, it's very good, I think it's very good, yeah, yeah, yeah. The red one results very well and yeah, I think it really looks great, ok? Ok, let's see, this image I really want to, ok, very easy, very fast, changing the blending mode, you only make a new saturation and paint over the areas that you want, it's very easy to do that, very easy, you can alternate and if you don't use your saturation, you can add a new layer and changing the blending mode to color, it's very easy to do that and paint with the color that you want, ok? Now, I really want to darken this background to give a more appealing look to this image, it's very easy to do that also, only you have to do is make an adjustment layer of curves, ok? And you have to really, oh, ok, I'm missing a step, that it's very important to do that, ok? It's important to select image, select color range, ok? It's important to do that, ok? I will try to select the background color, I will try to select, but I think the select color range, I think it's not the right way to do the selection, I will try to use the quick selection tool, I think it's, it results better, yeah, yeah, it's more easy to do that, yeah, yeah, the quick selection tool, it's more easy to do, ok? And after that you're gonna make a curves adjustment and you pick the, the, you try to darken all the areas of Cristiano Ronaldo, ok? And if you really see this, these edges are not so well and you can, you can readjust and improve this kind of, this kind of edges, ok? To remove the, the white area, ok? You can do that by selecting, you, if you, selecting, if you, if you click on command tool, command and click on the thumbnail, you select this area and you can make a selection, select, modify and expand, expand, or so, we, 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 what we are, what we are doing is expand a little bit the selection, I think three, three pixels, it's good, ok? And after that you go there to the selection and you can click on shift, shift backspace, and you, you, you fill this with the black, the, the white areas, ok? It's where I really want to, 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 to modificate the color, ok? It's ok, I think it's ok, yeah, really good, ok? Ok, we can change a little bit but you can make, you can choose the brush tool and you can solve this, this kind of problem, ok? It's only to, to put the image more dark and, to don't see the, the white areas and, it's, it's only a really, it's only a really joke and, I want to play a little bit with a strong image and dark, darken some areas of the photo, ok? Let's see, yeah, very good, I think we can change what we want, what I want, ok? It's very good to do that, ok? Para o pessoal de português, eu não sei se o pessoal percebeu, muito facilmente, vocês selecionam aqui a nossa, com o Quick Selection Tool, vocês rapidamente fazem uma seleção, fazem outra seleção e depois chegam aqui e vão ao cards e depois rapidamente conseguem fechar totalmente e conseguem bloquear todas as áreas, ou seja, vocês conseguem escroçar completamente a vossa imagem, ok? E depois, ela vai ter estes pequenos pormenores, vocês podem ir aqui e fazer, com a tecla Comando Control no Windows, Select, Modify, Select, Modify and, Select, Modify and Fazem o Expand de 3 ou 4 pixels, ou seja, ele vai-vos aumentar aqui a vossa seleção e vocês pintam, façam o Shift or Space e pintam de branco e isso eliminamos basicamente toda a parte branca, ok? Muito simples, very simple, ok? Ok, let's, let's do the following, let's do the last, O último, é um bom tip para você, e eu vou tentar fazer um tatuagem com o nome CR Sets na cabeça do Cristiano, é muito fácil, é muito fácil de fazer, e eu acho que você vai gostar disso, ok? Você pode escolher o Tool de Texto e você pode escrever o que você quiser, eu vou tentar escrever CR7, ok, você pode escolher o tipo que você quiser, você pode fazer isso, Edit Transform, ok, Cmd T, e eu vou mudar um pouco o tamanho do CR7, ok? Eu vou tentar mudar o color do CR Sets, ok? Eu vou clicar duas vezes, é uma realmente fantástica feature no CC 2019, se você escolher o cursor, você pode clicar duas vezes e você pode editar o que você quiser, o que você quiser, ok? Eu posso mudar o color do CR7, algo assim, ok? Ok, algo assim, ok? Ok, vamos tentar fazer, ok, algo assim, ok? Ok, eu acho que é ok, CR7, ok? E você pode clicar um pouco, você pode mudar o Blending Mode, e tentar ver o que está acontecendo, e tentar ver se é bom. Sim, o Overlay realmente funciona muito bem, ok? Eu acho que eu vou tentar usar um Overlay na imagem, ok? Isso realmente funciona muito bem, eu vou tentar duplicar o Layer, Cmd J, Cmd J, ok? Eu acho que isso realmente funciona muito bem, ok? Você pode mudar, você pode mudar um pouco, eu vou tentar mudar o overlay para Multipli, Darken, Color Burn, para ver se realmente funciona melhor, ou não. Eu acho que é ok. Multipli... E esse tipo de... Exclusão realmente funciona muito bem, mas eu realmente não quero fazer o Exclusão. É algo assim como Duplicate Overlay. Se você duplicar outro Layer, ok? Eu acho que é muito... Eu acho que não parece muito... Não parece muito bom, porque... Porque... Exagerado um pouco... Ok, eu posso mudar o Opacity do Layer... E tentar... Eu acho que é muito bom. Sim, é muito bom. Ok? Você pode clicar o Alt Shift, o Shift key e fazer uma group seleção de esses layers. Você pode clicar para o Folder e você tem um novo Folder de CR7. Muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito interessante. para fazer isso. Muito rápido! Para mudar o artigo, o Rafael Ronaldo. Ok? Muito rápido! Você pode mudar o像 muito bem. Você pode mudar o tamanho do Aventura. Se você pode mudar tudo o seu eminor. Você pode mudar o outro Layer. Você pode mudar o Blending Mode. overlay you can paint with the with any call that you want you can change this something like that and if you okay you can paint the over the area that you want okay only to see what I can do with this this kind of this is very interesting to do that I will try to put this below the CR7 logo okay it's only to see okay okay it's only to see what I'm I'm working I think it don't result I will try to erase these areas okay something like that and then you want to paint something like this okay it's very easy to do that guys it's very easy to do that only with one layer something like color you change the landing mode to color and you can paint whatever you want it's very easy to do very fast very fast it's very good very good it's a really really good result okay looks very good I really want to yeah hope you like this tutorial okay I hope you like this tour hope we can we can do my much more lessons if you like this this tutorial please share on chat on your on your network social networks okay you can share whatever you want please follow me on youtube channel my facebook on instagram I will make more videos but I really want to change this community I really want to help you but share all the the things that you want Malta isto é que é assim isto são tutoriais que eu vos estou a ensinar muito simples muito simples mas são muito importantes para vocês se vocês quiserem façam partilhas com o pessoal chamem o pessoal novo para 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 subscrever o meu canal do youtube e eu vou dar muito mais muito mais material mas vocês têm têm mesmo que partilhar porque eu quero quero e em breve quando tiver muito mais pessoal no nosso nosso canal do youtube quero partilhar com vocês alguns cheiros quero oferecer algumas coisas mas eu preciso de mais pessoal no canal por isso escrevam coloquem like partilhem o vídeo porque eu preciso rapidamente de aumentar vamos aumentar este este pessoal o pessoal que me segue que eu quero em breve dar-vos muitas surpresas ok vamos vamos ver em breve com mais novidades e mais surpresas muito fáceis de fazer ok vamos acabar em grande Malta tá bem muito fixe